É, mas assim, dificulta um pouco, o povo tem um pouquinho de medo. É aquele rolê de homem inseguro foge. Quando o homem é seguro, ele banca. Normalmente os seguros são assim, futuro. Aí é um problema, aí tem que filtrar tanto até dar certo. Foi, demorou pra chegar, pra dar certo pra mim, mas... É, você demorou a assumir, né? Demorei. Tempão. Vocês ficaram ficando... A gente ficou ficando um tempão, uns oito meses, até começar a ter compromisso. Cozinhei, hein? Cozinhei, eu evitava justamente esse compromisso, assim, porque se o relacionamento não tá seguro, você realmente conhece a pessoa, qualquer coisa vai derrubar. Então eu fui levando até realmente ter certeza que teria um compromisso. E como é que você conheceu ele? Eu conheci... Eu fazia crossfit. E aí ele foi campeão em 2019 de crossfit. E aí a gente se seguiu e começou a conversar e tal. E já em 2019, aí ele namorou. Eu namorei, a gente não parou de se falar. E depois do Big Brother retomou o contato. Ah, vocês se conheci... Você falava um ano, foi antes do Big Brother? Antes do Big Brother. Isso é legal, né? Já me seguiu, já se interessou. Eu falei, isso vale a pena, porque se eu fosse agora, eu ia desconfiar um pouco. Vocês desconfiam, assim? Hoje em dia, vocês ficam meio com o pé atrás? Eu não gosto de pegar boys que eu sinto que eles não me pegariam se eu não fosse famosa. Fico assim, será que se eu fosse marininha lá de Taiobeiras? Esse boy ia olhar pra mim... Mas você consegue detectar? Consigo. Pelo menos acha que consegue. Pelo menos acha que consigo, assim. Eu sempre fui mais descolada, assim, mais estranha. Eu gosto de pegar uns boys que gostam de mulher assim, entendeu? Se é um boy que gosta já das mulheres mais padrãozona, assim, eu já sei que já não gostaria de mim se eu não fosse famosa. Tá gostando só porque eu sou famosa. Se o cara já gosta mais de mulher estranha, assim. Em menos de dois anos, eu fiz mais de 200 mil reais só de monetização com esse canal que você está vendo esse vídeo nesse exato momento. E para te provar, olha aqui na minha tela. Vou filtrar desde quando comecei, até agora na data que gravo esse vídeo. Dia 7 de março de 2024. E depois de ter alcançado esses resultados ficando apenas nos bastidores, eu decidi aparecer por aqui para ensinar tudo que fiz para ter esses resultados. Agora você que está vendo esse vídeo, pode ser a próxima pessoa que terá um canal no YouTube sem precisar aparecer e faturar alto com ele, podendo até sair do seu emprego atual e começar a viver na internet assim como eu vivo atualmente. E aí, o que me diz? Topa? Eu preparei uma apresentação ensinando tudo que fiz para sair do absoluto zero e ter esses resultados que acabei de mostrar para você. Então, para assistir, clique no primeiro link aqui da descrição ou do comentário fixado. Se você realmente quer mudar o seu dia de amanhã, comece por essa sua decisão de hoje. Estou te esperando lá. Tchau, tchau. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri